Por que a tos é importante? Muitos donos de cães geralmente pensam na tos apenas como uma atividade mecânica. Poucos entendem que tosar um cachorro é uma arte. O corte de pelagem ou unha deve ser feito com cuidado para evitar lesões na pele ou na unha. O corte da pelagem deve ser feito de acordo com as características da raça. Se a pelagem não estiver bem tosada, pode haver acúmulo de poeira na pelagem e o animal pode começar a apresentar sinais de doenças de pele. Isso é verdade especialmente quando as atividades de limpeza não são feitas de maneira adequada. Cortar a pelagem ajuda a se livrar da carga parasitária em maior medida e também, a tosa do seu cão é mais útil para expor o tipo de problema parasitário que o cão provavelmente sofrerá. Muitos salões de saúde para animais de estimação estão disponíveis, onde a tosa do cão será realizada de maneira mais sistemática. Use sempre um aparador afiado e nas regiões de inverno, evite tosar rente. Isso se deve ao fato de que a tosa mais próxima nas estações de inverno pode expor o cão a estresses ambientais como o clima frio. Portanto, o cão pode se tornar mais vulnerável ao congelamento. Evite cortar a pelagem ou as unhas de perto, pois isso pode causar lesões nos tecidos subjacentes e causar sangramento no animal em questão. Muitos donos de animais precisam evitar qualquer atividade de tosa quando o animal não está saudável. Os instrumentos de corte estão disponíveis em maior quantidade em muitas lojas de animais. Evite os instrumentos contundentes porque eles podem não cortar bem, portanto, a repetição é necessária com frequência. Sempre utilize equipamentos modernos para atividades de tosa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal do YouTube, curta, deixe um comentário e compartilhe. E aí Obrigado.